Oh, hoje é terça-feira, dia 30 de julho de 2019, e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mágico e diário sobre tecnologia, e no episódio de hoje, registro de domínios, caixa postal, Wi-Fi do provedor, e muito maaaais. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria. Aquelas sincronicidades, tava falando da lentidão, da App Store, a Fim, Jota, no domingo eu fiquei sem internet, liguei pra provedora, fez aqueles, reinicia, que eu não fiz, ela pede pra reiniciar, fala, peraí que eu vou reiniciar, e eu não reinicio, sim, algumas vezes o problema pode ser resolvido com reinicializar, mas eu vi que o modem não tava sincronizando, eu falei, ah, já fez aqui, pronto, vai, tenta aí. Aí ela deu um boost no sinal, resolveu, mas falou, ó, meia horinha pra estabilizar tudo, pode ser que ainda tenha alguma intermitência, e foi segunda pela manhã, de novo, sem internet, liguei pra lá, sem internet, ah, tá, então vamos agendar uma visita técnica, tem hoje meio-dia, beleza, manda aí. Na verdade, de onze às duas, meio de pouquinho, o carinha chegou, e abusado, carinha, viu? Ele falou que eu vi o programa hoje, falou, o que você achou, amanhã eu falo, falou que eu vi, abusado, hein? Ele chegou e perguntou, onde é que tá o equipamento, olhou, assim, aí ele perguntou pra mim, quanto é que você tem de internet? E não é a pergunta, né, é o jeito, a entonação, tudo bem, ele era do Rio Grande do Norte, tem uma coisa que nordestino fala que buga a minha cabeça, é o macho, macho. Eu paro ali dois segundinhos pra entender o contexto, coisas de quem é dislexo, tanto que ele perguntou, né, quanto é que eu tenho de internet, e eu falei, cem, cento e cinquenta, porque eu não sei essas coisas, quer dizer, eu sei e não sei a tal da minha péssima boa memória, como dislexo, eu preciso fazer um caminho pra chegar até a informação. Então, eu dou um chute, ele cem, cento e cinquenta, aí ele mandou assim, não, você tem duzentos e quarenta, o que nota mental é mega maneiro, o cara saber qual é a velocidade, né, tá por dentro do problema, mas é aquilo do jeito de falar. Claro que você tem que fazer as coisas nesses problemas, sempre com um sorriso no rosto, se da mesma maneira que a vítima não é culpada, o cliente também, não que ele sempre tenha razão, mas ele tem que ser atendido, você tem os seus direitos, mas, né, se o carinha quiser azucrinar a tua vida, vai azucrinar a tua vida, vai, ó, tem que trocar a rebimboca da parafuseta, e a peça só chega daqui a três dias, e você vai ficar três dias esperando, então todo mundo merece atenção, sorriso, ser bem tratado, o que eu tô dizendo é que tem um motivo a mais pra você fazer isso tudo, que é talvez você tenha um atendimento melhor. Padrão Apple, Apple não faz o mais do que deveria, Apple faz exatamente o que deveria fazer, pelo que todo mundo deveria fazer, na maior parte das vezes, só que ninguém faz, e assim ela se destaca. Aí ele falou, né, 240 MB, aí o dia também não tava assim muito maneiro, né, ficar sem internet já fica meio tenso, já mandei logo pra ele, ah, excelente, assim, você já sabe qual é a velocidade que tem que ter depois no medidor. Aí ele já deu um contra-golpe, já deu um jab, não, não, mas esse modem aqui, o Wi-Fi dele não é compatível, já pendulei, enfiei um gancho, excelente, então você já vai me trocar o modem também. Ele falou, não, não, não tem aqui o modem, aí nesse momento eu garotiei, porque eu devia ter perguntado pra ele, pai, como é que eu consigo um modem novo, um modem compatível? De pronto, já fica a informação que tem um modem compatível Wi-Fi, que ele já dava o caminho, não, liga pra lá, e fala que, ah, você tá sim, 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 e aí a gente troca pra você. O rumo da conversa acabou indo pro outro lado, ele perguntou, mas você usa isso tudo, esses 240 MB? Eu uso, uso sim. Aí ele diagnosticou o problema, ah, eu sei, é cabo solto. Não é nada, rapaz, tá dando sinal aqui, o capó tá frouxo, mas solto não tá. Aí ele foi lá na caixa, né, dos fios, né, na central do prédio, viu lá que o sinal realmente tava fraco, trocou a pecinha, provavelmente isso aconteceu outras vezes, né, eu me lembrei aqui, alguém faz uma instalação, né, outra pessoa faz uma instalação, coloca mais um ponto, e aí o sinal perde potência, o cara vai lá e resolve. Outra vez eu achei até que cabo tava solto. Aí a minha memória, né, eu tenho uma, por isso que eu arredondo as coisas, a coisa tem que encaixar, né, o panorama geral eu consigo pegar, mas pra lembrar os detalhes, né, tem que percorrer um caminho, eu guardo aquela sensação geral, é a sensação geral que eu tenho com a minha provedora que funciona relativamente bem. Aí veio a parte do teste, aí ele pediu pra entrar na RJNet, entrei lá, e dos 240 que eu tinha, bateu uns 170, 190 mais ou menos. Aí ele falou, ah, não, não, o roteador aí é bom, né, tá batendo aí perto dos 240. Não, não, não dá pra ir mais, aqui ó, já que tava segurando ali no upload, tava demorando pra iniciar o teste do upload, falei, o que você acha desse outro aqui, né, o speedtest? Aí ele falou, ah, esse aí é o que agora, né, mudou aqui o esquema, e agora estão recomendando esse, é pra usar esse. Ah, não sei. Aí pelo speedtest, cheguei ali nos 230, 235, e no upload virei ali os 20. O meu medidor que fica na barra de menus do Mac, ele dá no upload 2.8 megabytes por segundo, o que vai dar os 20 e tantos megabits por segundo, multiplicar por 8 aquela continha, no download, vira ali 29 megabytes por segundo, que vai dar lá os 240 megabits por segundo. No iPhone eu não vira isso, isso Wi-Fi é a porte, no iPhone eu não enxergo isso tudo não. E aí, por que que eu tô contando essa história pra você? Se você, o ideal de internet, minha conta é 25 megabits. Por quê? Com 25 megas, Tilexinha atuando aqui pra não me complicar com megabits e megabytes, 25 megas é o suficiente pra você assistir um 4K streaming. Pra uma família, duas, três pessoas, 50 da conta do recado. Porque vai ter, digamos, o casal, eles tendem a ver a mesma coisa, então já queimam um 4K. E de repente, uma criança consumindo outro 4K, os outros 25. O modem da operadora tava virando 40 megas no Wi-Fi, então tá até bom pra essa realidade. Dos 25, mas você tem que testar na sua realidade. 50% das pessoas, fiz uma enquete no Instagram, lá no Stories, no robococketechpod, metade das pessoas usa o modem da operadora por padrão. Então faz as suas contas, vê se você tá usando realmente a banda que você tem contratada. Se você não tiver acesso simultâneo, digamos que o limite do teu Wi-Fi seja 40 megas. Se você não tiver acesso simultâneo, não tem por que você ter mais do que esses 40 megas. Se você precisar de mais, pode, né, batalhar por um modem mais recente que suporte a velocidade maior. E pegar um roteador específico, porque tem internet das coisas. Só tava contando aqui, só de internet das coisas, hoje, tem 20 dispositivos de casa. Tem 20 dispositivos conectados. Fora os dispositivos pessoais. iPhone, iPad, vai dar uns, também o Apple Watch. Aí uns 4 dispositivos por pessoa. O AirPort, ele segura até 50 conexões bem. Então, essas são as contas que você tem que fazer. Outra coisa pra comentar, em relação ao vaza jato, saindo da questão política. Quem mais saiu com a imagem arranhada nessa história foi o Telegram. Porque tem toda aquela vibe de não, aplicativo seguro, aplicativo seguro. E vazamento desse jeito. Você pode alegar, ah, mas tem verificação em dois passos. Ah, é um problema da operadora que permitiu o acesso ao caixa postal via spoofing, senha, senha. Concordo com você. Mas no imaginário público, o Telegram ficou mal na fita. E aí o Telegram tá se reposicionando. Ele falou, olha, mudei aqui o esquema. Se você tiver verificação em dois passos, eu não vou mandar a senha pelo caixa postal. Não vou te dar essa opção. E outra, ativando a verificação em dois passos, tem 60 minutos pra enviar via sms. Ou seja, alguém tentou fazer uma invasão, você vai ser notificado no seu aparelho. Ó, tentativa de logon aqui em tal lugar. Aí você fica ciente. Mas caso fizerem um ataque SS7, vão pegar o teu sms daqui uma hora. Não é perfeito, mas melhora. Também as operadoras já estão, pelo que eu não sei, com a sua parte pronta. Não vai mais rolar o spoofing da caixa postal. Não vai ser mais o esquema de você ligar do seu aparelho e vai ter acesso às mensagens. Até pela investigação em si, a galera não tá falando muito ainda de como tá essa implementação. Naqui uma semaninha a gente deve entender melhor o panorama. Mas o ponto é que hoje, em tese, tirando a questão do SS7, pra pegar as mensagens sms, tá tudo resolvido. O que é uma boa. Ainda assim, tem aquele princípio de restringir o acesso à informação. Quem tem necessidade de ter acesso àquela informação, tem. Quem não tem, fecha. Por isso que no final de semana eu disparei uma dica do Coca falando, cancela a sua secretária eletrônica. Não tá usando, cancela a caixa postal. Liga pro operador, eu coloquei os números. Algumas operadoras você consegue fazer pelo site. Mas liga lá pra seu operador. Agora é o melhor momento pra você fazer isso. Tenho aqui na minha mente, dislexa, que em algum momento eu tentei fazer o cancelamento. E eles falaram, não, não dá, porque acaba sendo uma fonte de dinheiro pra eles. Devem também ter tomado algumas chamadas, mas hoje é o melhor momento pra você cancelar. Porque não tem contra-argumentação. Talvez até você encontre alguém querendo contra-argumentar. Mas no meu caso foi super tranquilo. Uma das minhas linhas já tava desativado. Desativei das outras duas. Recomendo que você faça o mesmo. Tá lá as instruções no dojo. Inclusive, teve coca falando, não, dá até pra fazer pelo Twitter. Manda mensagem pelo Twitter e eles desabilitam. Tudo registrado lá no dojo. E uma outra coisa, também pra comentar, é da Siri Abelhuda. Você pode criar um perfil. Você pode baixar o Apple Configurator. Fazer um perfil. Deixa tudo padrão. Só liga. Quer dizer, na verdade, desliga. Porque vem ativado. Você desliga o Allow Server Side Login of Siri Command. Ou seja, você não permite o registro na parte do servidor dos comandos da Siri. Assim, os seus comandos não vão pra terceiros. Acredito que em algum momento a Apple vai dar essa opção lá na privacidade, dentro do próprio sistema. Mas por hora você tem essa opção. Inclusive, o Jan Kaiser, ele montou já esse perfil. Tá distribuindo esse perfil. Vou colocar o link do perfil lá no dojo. A coisa mais importante dessa segunda-feira. Cloudflare permitindo agora que você faça o registro do domínio com eles. Tem aquelas empresas que a gente tem empatia, né? Serviços que a gente tem empatia. Como, por exemplo, o OpenDNS falando de rede. E já disse aqui, né? Todo aquele carinho que eu tinha com o OpenDNS tem ido pro Cloudflare. Hoje, quem entrega todos os MP3 do Cocatec em cache, em CDN, distribuída pelo mundo inteiro. É a Cloudflare e faz isso gratuitamente. Eles fazem isso pra arquivos. Colocam em cache. Arquivos até 512 MB. E é praticamente cache eterno. Então, hoje, na minha ponta, é feito só um download. E esse MP3 é espalhado pela CDN, pela rede de conteúdo. Banda de altíssima qualidade e gratuita. Tem seus problemas? Sim, tem seus problemas. E agora virou um registrador. E eles se comprometem a fazer a preço de custo. Repara bem, preço de custo não é o preço mais barato pra registrar o domínio. Porque tem aquelas promoções, não, registra aqui o domínio comigo. Primeiro ano você vai pagar 1 dólar. E os demais anos você vai pagar 20 dólares, digamos. Só que o preço bruto, o menor preço possível de pagar, é, no caso de um ponto com, é 7 ponto alguma coisa. 8 dólares. Então, os demais registradores acabam tendo uma gordurinha ali e ganhando uma graninha em cima. Eles estão se comprometendo a não ganhar uma graninha em cima. Você pode iniciar uma migração de domínio. Como falei, ainda não rola do ponto com, ponto br, mas ponto com, ponto xyz, ponto io, já rola. O processo é bem indolor. Você vai no registrador atual. Se o domínio estiver travado, você destrava. Pega o código de autorização que permite fazer a transferência. Vai lá no Cloudflare. Diz que você quer, olha, quero migrar aqui esse serviço. Se você já estiver usando como DNS o nameserver, o Cloudflare, ele já vai listar para você. Você vai ali, diz, ó, quero migrar esse domínio. Ele vai pedir o código de autorização. Você coloca. Resolvido. Tem que colocar uma forma de pagamento no Cloudflare. Ele vai te cobrar uma anuidade e vai estender o prazo do registro. Então, digamos, teu domínio vem, sim, janeiro de 2020. Você vai pegar um ano a mais. Vai estender para janeiro de 2021. Toda aquela integração relativamente chata. Não é que é uma configuração, copiar e colar. Mas, por exemplo, o DNSSEC, para corrigir as falhas de DNS, ele já faz integrado. Se você só habilita, ele já resolve para você no modelo hoje. Caso você esteja usando a Cloudflare como nameserver e tenha um domínio .com.br, você tem que ir na Cloudflare, ligar o DNSSEC. Ele vai te dar as configurações. Aí você vai lá no registro.br, altera as configurações de DNS, adiciona um DNSSEC, cola as configurações. Acho que tem várias configurações, mas acho que o registro.br só pede aqui tag e a senha, digamos, a chave de criptografia. Inclusive, aliás, se você não estiver usando DNSSEC, está garoteando, hein? E já que a gente está falando de hospedagem em domínios, Cpanel está mudando a sua estrutura de preços. Em média, está com um aumento de 60%. Chega em alguns casos, né? Se, por exemplo, o servidor tiver até 500 domínios, o preço aumentou 500%. Isso é para agora, setembro. Então, já espera ali para setembro, outubro, um aumento da hospedagem do seu domínio, hein? Cpanel para gerência de hospedagem compartilhada. Se você não estiver usando compartilhamento, né? Se for uma hospedagem sua inteira por si só com uma máquina virtual, aí você não tem que se preocupar com o preço, né? Com o Cpanel. Vamos falar de tretas? Lembra de tag NFC, RFID? Pois é, conseguiram fazer na Visa, passar no cartão sem contato, passar uma compra de qualquer valor sem a senha. Hoje, como é que funciona? Aqui no Brasil, você tem um limite de 50 reais, né? Se não me engano, aproxima o cartão e a transação é aceita. Em tese, se tiverem várias transações de 50 reais, o sistema, opa, espera aí, vamos ver o que está acontecendo. E o que descobriram é uma maneira, o mundo inteiro, de burlar esse esquema. Então, rola aquela lenda, né? De encostar a maquininha no bolso da pessoa e autorizar a transação. Alô, carteira RFID. E outra coisa também. Já tem um esquema onde você consegue fazer homem do meio, onde você consegue fazer a operação remotamente. O terminal onde você quer passar a transação está, digamos, num bairro. E aí, você pega um dispositivo que está conectado com esse terminal e vai fazer a ponte entre o cartão e o terminal. Então, você encosta esse equipamento no cartão, né? Digamos, no bolso da pessoa. Vai transferir para o terminal que está longe, porque tem todo aquele handshake. As informações vão para o dispositivo que está colado com o cartão e pronto. Não é ainda uma... Para efeitos práticos, é uma clonagem, digamos. É uma transação não autorizada, mas não é a clonagem propriamente tal. Não é nada que você tem que se preocupar, porque a Visa já está alterando o sistema. E, a princípio, não teria essa falha na Master. Outra é de por que a gente tem sempre que restringir o acesso à informação. Um ex-funcionário AWS, 100 milhões de solicitações de cartões de crédito. Aquela solicitação com seus dados, né? Com o equivalente ao CPF, não foi que no Brasil. É o Social Security Number, foi nos Estados Unidos, da Capital One. Não foi nenhuma falha na AWS, nesse aspecto. A AWS é meio que... Bem frame, fechadinho direitinho, se tiver tudo configurado. A questão é que esse funcionário conseguiu acesso à credencial da Capital One. E aí, fez o estrago. Também foi invadido o Twitter do CQC, programa de TV. Talvez você tenha visto. Ah, o CQC vai voltar com o Augusto Carrara, da grande família, Pedro Cardoso e outras pessoas. Mas, não, não vai voltar. A conta estava inativa desde 2015, 4 anos. Conseguiram hackear e fazer essas postagens. Comodo, que emite certificado SSL. Conseguiram acesso à credencial de um do desenvolvedor que estava no GitHub. Não tinha verificação em dois passos. Conseguiram acesso à máquina. Pegaram documentos da Comodo, né? Parte de vendas, documentos internos. Nada que afete a segurança dos certificados SSL. Mas aí você vê, né? Uma empresa em tese que deveria lidar com segurança... Garotinho, falando de GitHub, pra você ver que... É global, mas não é global. Desenvolvedores do Irã, da Síria, da Crimeia... Foram bloqueados por causa das restrições dos embargos. Estados Unidos não faz negócio com o Irã. Eu entendo, são as regras do jogo. Internet não é terra de ninguém. Mas, né? Tem aquela ilusão, né? De internet mundo conectado. E a gente vê que não é exatamente assim. Quem garoteou também Rappi e Uber. Isso porque estão dando um migué na questão daquele interrogador que morreu. O problema é maior. Você tem a ambulância que não chegou. Você tem diversos fatores. Eu entendo o Uber falar... Ó, não me mete nessa história, não. Você está querendo dizer que eu contrato os motoristas. E não é exatamente assim. Os motoristas é que me contratam. Tem uma disputa jurídica em cima. Não é uma mera declaração. Eles dizendo qualquer coisa. Senão a gente se responsabiliza, ou qualquer que seja o termo. Ah, então quer dizer que o motorista vai ser empregado. Imagino até as pessoas. Ah, então quando não tiver ambulância, eu posso fazer o Uber de ambulância. Entendo isso. Mas, dito isso e dentro desse aspecto, o mais significa que tudo aquilo que vem antes é bullshit. Isso é uma canalice sem tamanho. Não é o motorista que contrata o Uber. Eu não estou contratando o motorista via Uber. Eu estou contratando a Uber para me levar. Se eu tiver qualquer problema, eu não vou bater na casa do motorista, que eu não sei onde é que é. Eu vou bater na Uber. Aí você entende por que tem tanto... Ontem estava comentando. 1% das viagens com mulheres tem treta. Aí você entende por que tem essa treta. Então, Uber, você está errado. Isso aí é uma canalice sem tamanho. Tomara que você tome um ferro gigante do Procon, da Justiça. Porque não é assim, não. Você é a responsável. Como falei, são vários elementos. Do Rappi, vamos aliviar. Porque o Rappi falou, não, eu vou colocar aqui o botão de emergência. Mas falta aquele meia-culpa. Eu falo, é verdade, galera. Pô, sabe o que é? Eu vou confessar para vocês. Eu não peço para eu fazer academia. Eu tenho que ter o certificado de que está tudo ok. O cara vai trabalhar pedalando. Tem um certificado dizendo que está tudo ok. Ah, mas ele não é meu funcionário. Ele é que está me contratando. Eu estou contratando academia para ir lá e eles me exigem o exame. Falta esse meia-culpa. Teve GameXP. Teve o carinha que morreu um jornalista há 47 anos. Morreu lá no Kabum, na queda livre do Fortnite. Você ouviu alguma coisa a respeito? Pois é, não ouviu. Mas o cara morreu. Culpa do brinquedo? Provavelmente não. N fatores. Tinha socorrista. Tinha atendimento médico. Levaram para o atendimento. Ataque cardíaco fulminante. Precisa rever processo. Tem que ver a questão da ambulância que demorou para chegar. No caso do Uber, para táxi existe uma lei que o taxista não pode negar ou transportar. Servir de ambulância. Sério, Uber? Que você vai exigir que tenha uma lei dessa para você ser, como chamar aqui, humana? De novo, entendo que existem complicações maiores. Mas enquanto essa história não se resolver, eu não pego mais Uber não. Uber também está eliminando um terço do seu departamento de marketing. Em tese, não é uma questão de grana. Em tese, não é uma questão de perda de importância do marketing. Seria oficialmente uma questão de dar agilidade para a equipe, para deixá-la menor, deixá-la mais enxuta, mais rápida, trabalhar unificada, com mais eficiência. Entretanto, porém, todavia, perda de um bilhão no primeiro trimestre e as corridas só aumentaram 9%. E vale lembrar também que no início do mês passado, a chefona de marketing que estava há 9 meses no cargo também saiu. De mobilidade, o Carpool do Waze agora vai permitir adicionar pessoas ao longo do trajeto. Hoje, você sai todo mundo junto, no mesmo lugar, até 4 usuários. Agora pode ter um pinga-pinga ao longo do trajeto. Uma coisa legal para saber é que 40% das caronas hoje no Carpool tem mais de 2 pessoas. O que mais? Teve outra cidade sequestrada digitalmente lá nos Estados Unidos, Hansomware. Dessa vez, parte da Lusiana, pegaram as escolas pós Vaza Jato aqui no Brasil. Isso tem tudo para pegar aqui no Brasil. Questão de tempo. Embora a sensação que eu tenho é que no Brasil, serviços públicos são mais, não sei que palavra usar, protegidos barra organizados do que nos Estados Unidos. De Apple, saiu o quinto beta do iOS. iOS e tvOS também, né? O iPadOS. Bacana no volume. Agora você tem mais níveis de volume. São 34 níveis que eu contei. Quando você chega no máximo e no mínimo, ele dá uma vibradinha. Também curti. E parece que ele ficou mais fininho também. Estou com essa impressão. Na hora que você instala, você pode escolher se quer o modo claro ou o modo escuro. Provavelmente isso vai ficar na versão final. Uma maneira de mostrar. Olha, a gente tem o modo escuro agora. Tem também uma opção para os ícones no iPadOS ficarem grandões, como era anteriormente. Anteriormente você tinha 3 linhas de ícones. Agora são 4 por padrão. Pode dar essa mexida. No compartilhamento também deram uma mexidinha. Melhoraram ali os favoritos. Apple Watch. Na verdade, atividades. Meta de movimento. Você tem 4 novas, que é 1.250, 1.500, 1.750 e 2.000 metas de movimento cumpridas. 2.000 já dá quase uns 5 anos de metas. O tempo vai passando. Tem que ajustar. No aplicativo de atalhos que tinha uma aba extra. A automação foi retirada. Mas é temporário. Vai voltar. Não se preocupa. Essa automação que permitia, por exemplo, ao conectar no CarPlay, abrir, tocar música e ir para casa no Waze. Por hora, foi o que eu vi nesse beta. Se tiver algo que chame a atenção, comento com vocês. Rolando no papinho de que o Time of Flight, uma espécie de Face ID, só que ao invés do Face ID, aqui ao invés de usar infravermelho, usando a luz, propriamente tal, uma espécie de radar de luz. Fica para 2020. Não chega em 2019 com os iPhones de 3 câmeras. Rolando no papinho também que o novo MacBook Pro de 16 polegadas teria o mesmo shape do atual, do de 15 polegadas, seria só a bordinha mais fina, dizendo que seria em setembro, mas provável que fique para outubro. Deixa o iPhone como o iPhone e a linha, entre aspas, de computador, MacBook e iPad, fica para outubro. Facebook, falando da Libra, então, né, sabe, talvez não aconteça, o que é uma pena. Não que eu queira que a Libra aconteça por causa do Facebook. É uma pena porque toda aquela suposta regulamentação, toda aquela suposta burocracia que uma criptomoeda acaba tendo que passar, o Libra, por estar com o Facebook e ter que fazer, entre aspas, tudo direitinho, ajudaria no processo das criptomoedas como um todo. Uma pena. Tomara realmente que aconteça. Dos dobráveis, já tem uma galera colocando as mãos no FlexPie e tem umas coisas curiosas. Por exemplo, você não pode colocar película, colar uma película, porque acaba que a tela, ela é, ela se expande, né, você não está dobrando, ela aumenta a tela. E aí você cola algo não flexível, um durex, vai dobrar, não vai conseguir, pode dar algum ruim. Se estiver carregando, deixa a tela aberta. Se por ventura estiver com a tela dobrada, não usa o aparelho, mas deve esquentar. Se estiver muito frio, também não é recomendável que você dobre ou desdobre, também deve dar algum ruim. É bem pouco resistente, você se enrola e dobra ao contrário, quebra sem esforço. De novo, é um produto inicial, todas aquelas recomendações. Mas é, você dá uma olha ali, vai acabar acontecendo, é importante saber da resistência. Tela também extremamente frágil, passou a unha ali, já vai riscar. Mulherada de unha grande, os músicos vão ter que ter muito cuidado. Google, confirmando no Pixel 4 que vai ter o Face ID e também o Motion Sense, você vai conseguir controlar o dispositivo com gestos, a distância, não precisa tocar na tela com gestos, você vai conseguir controlar o dispositivo. Curioso para saber como é que esses iam. Tem o Solid, Solid, né, que era o controle de distância, mas por exemplo, com o Time of Flight, no Face ID você consegue alguma precisão com o infravermelho, por isso que falei do infravermelho. Mas com o Time of Flight você consegue uma precisão maior ainda. Eu consigo mexer os dedos, meio que tocando piano, e o Time of Flight consegue reconhecer esse gesto, esse movimento individual de cada um dos dedos e poderia ser um gesto de controle, um gesto reconhecido para executar alguma ação dentro do aparelho. É muito mais preciso o Time of Flight. Curioso para ver que solução, tecnicamente, o Google adotou no Pixel 4. TikTok, rede social queridinha do momento, falou que vai lançar um smartphone, deve ficar restrito à China, uma integração, hoje você faz o smartphone e a carne de vaca, não é tipo o projeto do Facebook de montar um smartphone que falhou miseravelmente, é um agradinho para aqueles fãs do TikTok, permitindo um lesco-lescozinho no hardware, não vejo como o novo smartphone. Porque às vezes a gente pensa isso, que nem a Opa, a Opa inventou uma tela que curva nas laterais, onde hoje no iPhone é o botão power e o volume, ela curva. Só que a gente já tem o Edge há 4 anos já, de 2015 o Edge da Samsung. Então é uma coisa, entre aspas, velha, bacana que tem aquilo mais. Mas Opa, waterfall, screen, tela, cachoeira. Mas não, né? E para finalizar, porque já falei demais, registrar que eu estava na Netflix e vi uma poção de conteúdo PBS, 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 caramba. E curiosamente o YouTube também vai adicionar conteúdo PBS e PBS Kids. PBS é tipo a TV, é a TV Cultura dos Estados Unidos, que agora eu nem sei o que mudou de nome. É a TV estatal, embora tenha diversas diferenças. E assim, sem estar fácil para ninguém, nem para o Primo Rico, vou ficando por aqui. Mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, quarta-feira. Abraço para vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tec. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tec barra patrão. Coca-Tec. É a TV Cultura dos Estados Unidos, que 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 é